Jogar como mulher na Among Us, você tem a sorte por aí de sempre ser impostor, né, moleque? Tem muita pessoa pra matar, galera. Será que eu vou conseguir? Não sei, galera. Então deixa aquele like pra me ajudar, galera. Tô precisando. Se alguém entrar na... Enfiar a faca, moleque, no bucho. Que assim, dó, moleque. Caraca. Ai, o pai ganhou, moleque. Falei que dá sorte de jogar como mulher. Fala aí, galera. Aqui, beleza? BHM Play trazendo mais um vídeo aqui de Among Us pra vocês, galera. E no vídeo de hoje vocês vão descobrir que se a gente escolher o personagem mulher, como eu já mostrei no vídeo anteriormente, você tem mais chances de ser impostor na partida. E é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Então, deixa aquele like pesado. Se não for inscrito, já sabe, meu querido. Se inscreve no canal que você tá perdendo tempo, beleza? E bora pra partida. Então, bora lá, galera. Mais uma partidinha aqui como impostor. Tá dando sorte de jogar com uma personagem mulher, né, galera? Vamos lá pra... Será que tem gente na... Tem ninguém em segurança? Será que tem? Eu vi. Acho que foi uma miragem. Ai, eu ia matar o branco, velho. Ai, que burro. Vamos ficar vendo aqui. Não, não posso ir aqui. Olha o roxo, velho. O roxo viu. Onde? Ai, roxo. Fala logo, meu querido. Só tem o Eldin postor. Será que eu vou ganhar a partida, galera? É muita pessoa pra gente matar, galera. Tem que ganhar de todo mundo nas palavras. Isso é um negócio esse ano para minha... Que? Ah, o roxo não falou nada. Vamos votar nele. Já é um a menos aí, ó. Olha, tá em voto anônimo. Ai, que legal. Bom de voto anônimo que tu pode votar em quem quiser sem se preocupar. Porque se a outra pessoa que você votou não foi impostor... Ixi, você vai levantar uma baita de uma suspeita, moleque. Eita. A gente veio aqui na elétrica e a gente já mata. A gente veio aqui na elétrica. Eita. Vamos, vamos. Onde vermelho? Ciano suspeito. Por que preto? Ciano confirma. Esse vermelho é um pouco aleatório. E não digitou a senha. Eita. Fui de ciano. Ciano. Fui de ciano, então. Nossa, tchau, 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 ciano. Aí, na próxima partida, a gente acusa o preto. A gente tem que ser esperto, galera. Um impostor sobrando. E as tesc, ó. As tesc tá tudo parada, galera. O pessoal não tá fazendo as tesc direita. Vamos, ó. Todo mundo... Que outro lado... Não. Vamos sabotar a elétrica de novo. Pronto. Aqui, vamos sabotar a elétrica zona. Nossa, já resolveram a elétrica? Nossa. Tá trancado lá. Tá trancado. Tem gente na segurança? Não tem gente na segurança. Quase matei o preto. Eu tenho que encontrar o preto. Ah, matei o preto. Opa! Desconfio do rosa. Tava me seguindo. Por quê? E... Achei o corpo preto nas câmeras. Tinha... Tinha alguém perto? Tchau, rosa. Caraca, só falta matar mais dois, galera. Hum... Tamo no escuro. Tamo no escurinho. No escurinho que é bom. Vamos lá. Ah, o pai ganhou, moleque. Falei que dá sorte de jogar como mulher. Ah, moleque jogando aqui como uma mulher. Impostora, galera. Eu ainda avisei pra vocês. Jogar como mulher na Among Us, você tem a sorte por aí de sempre ser impostor, né, moleque? Essa aqui é a primeira partida aqui que eu já entro e já vira impostor. Terminei. Tá todo mundo, a galera lá, velho, resolvendo elétrica. Ixi, eu vou matar quem encontrar na elétrica, hein. Eita. Já sabotaram tudo, velho. Ah, tô cansado, velho. Ah, o host tá de folga hoje, meu filho. O... O host não tá fazendo nada, velho. Será que eu vejo alguém aqui na elétrica e eu mato? Meu sonho que tem a... É... Que tem a... É... Câmera na elétrica. Seria o sonho de... De consumo pra todo mundo, galera. Vou sabotar a elétrica de novo. Opa! Desce pra fechar. Ó, o host deu sinal de vida. O host deu sinal de vida. Eu quero ficar trancado aqui com alguém. Vamos ficar aqui na elétrica. Se alguém entrar na... Enfia a faca, moleque. No bucho. Acabou! A gente não encontra ninguém por aqui. Vamos lá pra... Dar um pião. Estou aqui de passagem. Vamos fazer um pião, né, moleque? Galera, eu vou contar pra vocês. Eu não encontro ninguém. Opa! Eu saí com outro host na partida, velho. Tem gente em câmeras, galera. Quem é que tava em câmera? Eu quero um ataque. Ele não pode saber da informação. Ele viu que eu tinha voltado. Que eu ia matar. Eu apunha lá o amarelo. Ufa! Já resolveram. Tranquei o pessoal lá de... Que tava lá... Na segurança, galera. Tem gente nas câmeras. Tem gente nas câmeras lá. Ai, galera. Não consigo matar ninguém, velho. Hoje. Fiz aqui o face scan. Vamos sabotar. Ai, acharam o corpo. A galera só fica na segurança. E não faz task. Eu já acabei as minhas. A barra até agora não cumpriu. Meu Deus. Quem viu... Ah, não vou nem falar do roxo. Só vamos voltar neles. Não. Vamos desconfiar. Nossa, eu tenho muita pessoa pra matar, galera. Será que eu vou conseguir? Não sei, galera. Então deixa aquele like pra me ajudar, galera. Tô precisando. Olha, o laranja voltou no amarelo. É bom. E assim já... Eu posso matar. E eu vou falar. Laranja, tu voltou no amarelo. Laranja voltou no amarelo. Eita, seria bom encontrar alguém aqui pra nós matar, né, velho? Olha, tem gente um pouco de fora aqui. Eita. Ai, acharam o corpo. Eita. Onde? Falta pouco pra acabar as tasks no corredor de segurança e o reator. Acho que é o preto. Se não for... Se não for o preto, é o ciano. Ah, ganhamos. Nossa, galera. Vamos ganhar a partida só com uma kill. Nossa senhora. Tá com uma kill, velho. Ué, alguém é... Acho que é... Ah, ganhamos. O outro saiu da partida. Confia, não era impostor. Se ferrou. Ah, moleque. Ok, né? A partida já começou a sabotada. Mas beleza. É... Bora lá, 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 lá. Mentira, não, a gente não tá sabotado. Ah, o... Diminuir o campo de visão do impostor. É muito, é muito hard de jogar assim, galera. Pra saber onde é que tá o pessoal todo e tal. Aí fica meio complicado pra saber. Ó, vamos fechar aqui a elétrica. Trancaram. Ah, não, velho. Pena. O pior é que se a gente sair, a gente não sabe se tem gente dos lados, velho. É muito complicado. Vamos esperar que alguém ache o corpo. Pior que eu nem sei que corpo que é. É... Não sei o que corpo. Se eu sair aqui... Ah, não vou tentar a sorte, galera. Tô com medo. Se eu sair e tiver a gente ali. Nossa. Caguei na sorte. Nossa senhora. Nossa senhora. Mais um tempinho, a gente sabotei a elétrica de novo. Que dá mais tempo aí pra gente pensar na vida, né? Pior que eu não sei se a visão tá assim pra todo mundo, né? Não é só pra mim, não sei. Como aqui pra ADM? Eu não vou matar ninguém aqui, que eu acho que deve ter gente por aqui. Acho encontrar o corpo. Onde? Na elétrica. Viu alguém? Nossa, o cara colocou dois minutos ali de... Ok. Ah, foi um skip, né? Fazer o quê? Esquipei. Esquipei. Vamos ganhar na task. Impostor. Matar. Ai, caraca. Mais dois. Ele ganha. Bora, 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 galera. Tá bom, Hinaldin. Só o Ciano que não falou nada. Teve dois votos no Ciano. A gente mata mais um e ganha, galera. Eu não vou... Eu ia falar que essa partida foi fácil. Mas não foi não, galera. Foi difícil pra Dedéu. A gente não consegue ver, não consegue ver nada, velho. Vamos lá pra elétrica e vamos matar quem tiver lá. E vamos ganhar essa partida logo de uma vez. Quem é que vai resolver aqui, elétrica, pra nós? Ah! Agora eu não perdoo ninguém, moleque. Tá todo mundo aqui, velho. Nossa, queria matar tanto, velho. Aff, velho. Aff, velho. Sabotaram. É elétrica. Vamos aqui pra segurança. Se tiver alguém aqui, eu já mato. Não tem. Tá sabotado. Sabotation. Caraca, ninguém vai vir aqui resolver mesmo. Caraca. Ai! É 43 segundos. 45 segundos de recarga, velho. Galera. Encontraram o corpo. Quem tava na média? Ed Bay. Fecharam. Fecharam vocês. Ah, nem perguntei onde. Esqui. Não foi o branco e nem o laranja. Então vamos matar o branco e nem o laranja. Vamos matar o... Ó, vamos focar no branco e no laranja pra matar. Porque eles não tem suspeita de nada. A gente não pode deixar pessoas que não tem suspeito alguma, sabe? Porque senão assim a gente não vai ganhar partida nunca, né? Deixa eu botar o 2. Pra ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Não é triagem, né? Porque... Ah, vai ser complicado essa partida aqui. Olha, cabão aqui, ó. Será que tá fazendo task? Show, 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 show. Se tiver alguém aqui na média, eu já mato. Vou apunhalar a faca, moleque doido. Moleque doido. Moleque doido. Eu não vou fechar o laranja. Porque não vale a pena. Vamos subir de novo ao laranja, fui ali para o reator, acho que dá para a gente matar e sair de lá ileso. Ó, o veneno passou para lá, será que alguém vai encontrar o corpo aqui? É, tasks longas né, que a do reator é difícil de vir gente aqui. Onde ciano, eu, foi você, vi pegando, vi pegando vente, vi pegando vente, rosa vai rodar, rosa, que? O voo de ciano, tá acusando sem provas, somente disse que foi eu e já era, ó, o que é o branco, então vamos de branco. Não, se fosse de ciano eu ia perder, aí eu já empato, ok, mas a gente vai perder do mesmo jeito, ó, o ciano, o ciano e branco votaram em mim. A gente tem que votar, a gente tem que focar neles né. Nossa velho, vamos lá, lá para o reator. Perdemos galera, é muito tempo de, é muito tempo de recarga velho. É muito tempo de recarga velho, ufa. É muito tempo de recarga. Ok, só botar tudo. Eu não, eu não vou matar o vermelho. Eu não vou matar o vermelho, para ele não ter suspeita de mim. Que? O branco vai falar que fui eu, quer ver? Porque eu, vermelho, olha, ele devia ter matado o vermelho. O vermelho, se fosse eu, eu teria te matado na segurança. Nossa velho, que vacilo velho. O vermelho votou em mim velho. Branco. Que? Esse cara tá confuso velho. Vermelho. Se fosse eu, eu teria... Nossa velho, que droga velho. Como assim? Mulher impostor. Que droga. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like pesadíssimo. E se você não for inscrito, meu querido, se inscreve no canal que você tá perdendo tempo, hein. E conto com a sua presença no próximo vídeo, que vai ter mod especial. E depois não venha falar pra mim. Ai, BH, eu perdi tal vídeo. Eu avisei, né. Então, ativa a notificação, você não perdeu as notificações. E fui.